Boa tarde, colegas. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui. O presidente Rotondano me orientou a ler um texto preparado por ele. Ele pretendia estar aqui agora e abrir essa palestra. Como não pôde, eu vou ler esse texto em nome dele. Temos vivido grandes desafios no tribunal. A biometria, as cobranças dos órgãos de controle e o próprio esforço para tornar o TRE uma instituição cada vez mais comprometida com a excelência na prestação dos serviços. Além dos desafios que a organização nos traz, a vida também nos apresenta inúmeras cobranças. Sofremos pressões das mais diversas. Passamos por tensões que muitas vezes nos fazem desanimar por completo e colocamos nossa felicidade em segundo plano. Muitas vezes invertemos as prioridades e não vivemos de forma plena e satisfatória. Ocorre que a felicidade está em nós mesmos. Está naquilo que nós fazemos e vivemos. Por isso, é preciso deixar-se aberto, propenso a viver momentos de felicidade que surgem em nossas vidas. Eles são importantes para dar sentido verdadeiro e não apenas uma sucessão de obrigações e cobranças. Com o objetivo de trazer essa reflexão e marcar um ano de muitas conquistas, o tribunal oferece este presente aos senhores servidores, incansáveis e sempre muito comprometidos. E agora sou eu que estou de volta, Marcelo, desejando a todos muito boa tarde e dizer a vocês que fico muito feliz que estejamos aqui para ouvir e conversar sobre felicidade. As minhas doses diárias de felicidade, eu bebo quando venho ao tribunal e vejo o mar desta cidade, que apesar de descuidada, ainda encanta pela sua beleza. Renovo a minha alegria quando abraço pelos corredores do tribunal, os meus colegas e amigos. Cada abraço traduz um sentimento que me alimenta a passar tantas horas a fio, com tantas demandas de trabalho. E como alimenta? É essencial para mim. A minha busca de felicidade há muito se revelou numa busca por mim mesma, num encontro com o outro e na expectativa de viver momentos de genuína alegria, como esse que teremos aqui hoje com Marta Medeiros. Nossa convidada, Marta Medeiros, é romancista, cronista e também poetisa. Possui mais de 20 livros publicados e já teve suas obras adaptadas para o cinema, o teatro e a televisão. Ela diz que duas palavras a definem, aventura e movimento. É movida a desafios, adora viajar, a música é uma influência importante em sua carreira. Marta Medeiros. Por favor. Para mediar esse bate-papo, nós convidamos o consultor César Almeida. Ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Bahia, é pesquisador nas áreas de comportamento organizacional e desenvolvimento pessoal, é professor, palestrante e coach e, claro, eleitor e admirador de Marta Medeiros, como muitos, muitos de nós somos. Por favor, César. O tema da nossa conversa é a busca da felicidade. Afinal, todos desejam ser felizes. Mas o que é essa tal de felicidade? Do que precisamos para nos sentirmos felizes? É possível ser feliz por nada, como nos provoca Marta? Dizem que a felicidade está na mente de quem a experimenta, assim como a beleza está nos olhos de quem a olha. Vamos juntos refletir sobre esse tema tão importante para todos. Com vocês, Marta Medeiros e César. Boa tarde. Ai, que alto que tá. Eu já bem metida, já peguei o microfone, já comecei a falar antes do César. Mas antes eu queria realmente agradecer o Tribunal Regional Eleitoral pelo convite e torço que seja um bate-papo bem agradável. Eu sou uma pessoa muito informal, não vai ser uma palestra. Vai ser uma coisa irreverente, como a Bahia é irreverente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Adoro esse lugar, eu acho que é o oposto de Porto Alegre, onde eu vivo, né? É muito colorido, muito solar. E vamos lá, vamos ter uma tarde bem agradável. Obrigada. Então pronto, eu posso sentar, te deixo aí. Posso sentar então, te deixo. Vai, engata primeiro e vai. Ô, Marta, olha só. Você, em primeiro lugar, obrigado também ao Tribunal por estar aqui, Marcelo, toda a equipe da SGP, fantástica. Sou fã de vocês e também muitos que eu encontrei aí, né? Nos últimos dois meses que a gente esteve juntos com o projeto da pesquisa de clima. E você, natural de Porto Alegre, cidade onde se mora, depois da temporada aí, nos oito meses de Santiago. Trabalhou 14 anos em publicidade, hoje é uma autora super conhecida, 25 obras, mais de um milhão de livros. Escreve no Zero Hora, no Globo, um monte de obras fantásticas, né? Acho que os fãs sabem aí, como o Divã, por exemplo, adaptado no cinema, no teatro, na TV. Músicas, quem sabe da música que a Marta inspirou e é autora. Qual a autora, né? A última foi o Dentro de um Abraço, que o Jota Quest. Eu ia fazer a pergunta ou você contou para eles? Hein? Eu ia fazer a pergunta para eles e você contou. Ah, desculpa, eu achei que tu já estava perguntando para mim. O teu microfone, eu não sei se você se comporta. Eu queria ver quem era fã aqui mesmo, eu sabia que dentro de um abraço... César, o teu microfone não está muito baixinho, não? Está baixo, gente? Melhorou? Melhorou? Pronto. Então, aquela música, Dentro de um Abraço, o melhor lugar do mundo, não vou cantar. Não vou cantar. E aí você tem, então, todo esse currículo sensacional, livros best-seller, como Feliz por Nada, Doidas e Santas, Fora de Mim, Simples Assim. E aí eu pergunto para você, para a gente começar, você já achou a sua felicidade? Se eu achei a minha felicidade, bem cedo até, para a minha felicidade. Que bom. É, mas por que eu achei? Porque logo eu descobri que felicidade é uma palavra desgastada e muito cruel, né? Porque a gente acredita que felicidade está naquele trinômio saúde, amor e dinheiro. Que está realmente nisso. Mas é uma coisa muito maior, muito mais complexa e muito triste também, porque as pessoas não gostam de encarar isso, né? Acho que felicidade é só oba-oba, alegria, tudo equilibrado, tudo funcionando. E quem cai nessa esparrela de acreditar que felicidade é isso, a solução para todos os problemas, fica sempre muito frustrado. Porque não existe isso, não existe quem não tem problema, não existe quem não passa por momentos difíceis. E esses momentos difíceis também são momentos felizes. Eu costumo dizer que até quando eu estou triste, eu estou feliz. Porque a tristeza me conecta com a minha humildade, né? Quer dizer, ela me coloca num patamar muito mais realista, né? Não me deixa subir a cabeça e achar que tudo vai ser conquistado, que tudo é fácil. Nada é tão fácil assim. Então, eu acho que a gente tem que reconsiderar, a primeira coisa é reconsiderar a palavra felicidade. Tem um psicanalista, o Contardo Caligares, alguns de vocês talvez conheçam, que ele diz uma coisa interessante. Uma coisa interessante, agora vou me repetir. Que não é tão importante ser feliz, que mais vale ter uma vida interessante. E uma vida interessante é uma vida preenchida de diversas experiências, sendo que algumas delas vão ser frustrantes, não vão dar certo, mas é uma vida preenchida. E às vezes a felicidade, ela supõe assim, tá, tá tudo ok, mas tira aquele aspecto de desafio que a gente tem que ter todo dia para acordar de manhã. Bacana. E você falou de vida preenchida, e eu já me lembro de algumas crônicas suas, que você fala da necessidade do silêncio, do espaço. Como é que é essa dicotomia em ter a vida preenchida, um mundo tão barulhento e a gente ter um pouquinho de espaço também de silêncio? Mas eu acho muito preenchedor o silêncio, a solidão. Eu sou uma pessoa, isso por exemplo, é uma coisa que já ajuda a ser feliz. Tu ter uma boa relação com a tua solidão. Tem pessoas que para serem felizes precisam estar sempre cercadas de gente. E de repente, imagina um Amir Klink, por exemplo, que pega um barco e fica meses num polo. Anos, né? Anos. É, e é óbvio que ele está muito feliz naquele momento, mesmo que ali, naquele momento, está longe da mulher dele, dos filhos, mas ele está fazendo alguma coisa que realiza ele pessoalmente. Então, assim, ó, claro que eu dei agora um exemplo extremo, né, Amir Klink. Mas eu, quando eu estou sozinha, eu me sinto extremamente bem acompanhada, é onde eu me escuto, né, não tem tanto barulho externo, então é onde eu escuto o que eu estou sentindo, porque os sentimentos falam com a gente, né? Então, e é muito bom a gente não precisar dos outros, simplesmente estar com os outros porque a gente quer estar, né? Porque a gente ama, porque isso faz bem para nós. Porque esse verbo precisar, eu preciso estar com o outro, eu preciso, já demonstra que tu está precisando de uma muleta, né? Que não é uma coisa absolutamente autêntica. Tu está querendo que o outro supra alguma coisa que está te faltando. Então, quando a gente, eu sempre acreditei nisso, quando a gente consegue se suprir, né, de coisas que nos fazem sentir bem, tudo mais se torna muito melhor, porque fica mais verdadeiro, mais autêntico. Então, está aí, por exemplo, falou disso, né, do silêncio, é uma boa maneira da gente começar esse papo. Primeira coisa, vamos gostar de ficar sozinhos, não tem nada de errado nisso. Legal, já que você falou de não precisar do outro, mas às vezes a gente ama, a gente gosta, a gente quer. Mas amar é outra coisa. E aí eu quero te perguntar, e aí no amor, a gente consegue ser feliz como? É uma encrenca, né? A gente tem que saber que tudo é uma encrenca. Felicidade nada mais é do que a gente conseguir lidar com essas encrencas, tendo o maior bom humor do mundo, né, e facilitando a vida da gente, porque a gente é muito complicador. Eu já vou falar de amor, mas só um pouquinho, isso é uma coisa importante de dizer. Tem muita gente que se queixa, né, da vida o tempo inteiro, sem se dar conta que nós mesmos somos o nosso próprio obstáculo. Porque tem uma ideia que é completamente, é que ela seja errada, mas a pessoa feliz não parece ser uma pessoa tão interessante quanto a pessoa infeliz. Parece que quando você tem muitos problemas, quando você está muito angustiado, você te torna uma pessoa mais consistente, mais interessante para os outros. Então, às vezes, a gente procura problemas para dar essa consistência para a nossa própria vida, achando que ser feliz é uma coisa frívola, né? É uma pessoa, é um oba-oba, é uma pessoa que não tem nada na cabeça. Então, existe esse erro de percepção que eu acho muito grave, porque as pessoas acabam se habituando, se habituando a serem infelizes. E, de repente, tem um monte de coisas boas em suas vidas, mas tem aquela coisa que é um pouco mais complicada e aquilo passa a ser valorizado. Um exemplo claro, por exemplo, se a gente recebe 99 elogios e uma crítica, a gente vai sempre dar muito mais atenção para aquela crítica, a gente vai sofrer por causa daquela crítica e vai esquecer dos nossos 99 elogios. Então, a gente tem uma tendência a superfaturar as coisas que dão errado. E aí, isso vira uma bola de neve e a gente acaba achando que não está sendo feliz, quando, na verdade, a gente é assim, a gente tem uma felicidade com problemas. Sobre o amor. O amor é... Não é o amor, né? O amor é uma coisa excelente. Nós estamos falando de relações amorosas, que é uma coisa diferente do amor. O amor é sublime, né? Pega uma pessoa que foi criada por um pai, uma mãe e teve uma determinada infância e determinados valores dentro de uma determinada cultura. Ele pega uma outra pessoa que teve outro pai, outra mãe, que teve um outro tipo de criação. Essas duas pessoas se encontram. Não tem como não haver conflito. Quer dizer, todo encontro de um homem e uma mulher, ou de dois homens, ou de duas mulheres, vai sempre gerar conflito. Porque eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele. E a gente vai ter que se habituar a formar uma terceira sociedade, né? Que passa a ser daquele casal. Então, é sempre muito complicado. Envolve desejos, envolve traumas, traumas que a gente teve. Teve experiências com outras pessoas que não deram certo e que, muitas vezes, a gente quer solucionar numa outra relação. Agora, também eu acho que viver sem isso, fugir de uma relação amorosa é quase um suicídio, assim. Porque não tem nada mais gratificante, né? Eu até costumo dizer que, quando a gente se relaciona com alguém, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem, né? Uma viagem para um país estranho. E aí a gente vai ter que se habituar com o que se come, que língua se fala, qual é o idioma, quais são os hábitos, qual é a temperatura, qual é a cultura deste país, entre aspas. Então, se a gente enxergar assim, como uma grande aventura, uma exploração, é muito interessante. Pode ser que tu queira ficar uma semana nesse país e ir embora, e pode ser que tu queira morar nesse país novo, né? Então, acho muito interessante. Eu, que sou uma pessoa que adoro viagens, eu encaro o relacionamento como uma grande viagem a um outro país fascinante e que vai me ensinar muita coisa, vai me deixar com medo também. Mas ter esse olhar, assim, aventureiro. Aqui agora, eu falo muito, tá? Se eu falo demais, tu me interrompe. Tá bom. Falaram aqui agora, né? Que as duas palavras que me definem é aventura e movimento. E é de fato. Mas é que as pessoas têm uma ideia muito errada da palavra aventura, né? Porque sempre parece que é uma coisa ilícita, uma coisa que não se deve fazer, uma coisa perigosa. Perigosa, né? Muito perigo. Não, e eu vejo a aventura como, assim, o fascínio de viver. É aquela virgindade que tu tem todo dia, assim, o que o dia de hoje vai me trazer que eu ainda não sei. Então, isso eu acho uma fonte de juventude, sabe? Isso é uma fonte de felicidade. Tu ter essa predisposição pra aprender uma coisa nova, né? Pra conhecer, pra te conhecer, porque tu vai ter que te enfrentar em situações que tu nunca teve. Então, é isso. Eu acho que a palavra é essa. Uma predisposição pra vida, né? Tem um texto do Gibran, que eu adoro, que ele finaliza falando sobre o casamento. Especificamente, ele fala que o carvalho e o cipreste são duas árvores enormes, mas eles precisam de espaço pra ficarem grandes. Mas casamento e amor são duas coisas que não tem nada a ver. Isso, mas o relacionamento amoroso, como é que a gente... Esses espaços, né? Como negociar esses espaços, Marta? Pra que o carvalho e o cipreste cresça, né? Se eu tivesse a solução, né? Não existe, não existe como, né? Não existe uma fórmula, né? Sempre, cada novo casal que se forma tem que começar do zero, né? Quer dizer, a gente teve outras experiências, tudo, mas nenhum casal se repete, né? A gente nem se repete, mesmo eu, com outros relacionamentos, não me repito agora, né? Sou uma nova pessoa porque tenho uma nova pessoa. Então, tudo recomeça. O casamento, sim, eu acho que vai sofrer... Já tá sofrendo muitas alterações, né? Mudanças e vai sofrer cada vez mais. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil ficar casado. Em função da sociedade que a gente vive hoje, das demandas pessoais, da longevidade que a gente tem, né? Antigamente, era muito mais comum as pessoas ficarem juntas até o fim da vida, ou pelo menos ficarem juntas 50, 60 anos, do que hoje, que a gente, com 50, 60 anos, ainda tem muita estrada pela frente. E acho natural que a gente tenha uma vida com duas, três, ou, quem sabe, até quatro, relações importantes. Não tô falando de historinhas rápidas, namoricos, tô falando de amor mesmo, de relacionamento amoroso. E eu acho natural isso. As pessoas acabam achando, ah, não, é que a nossa sociedade agora, os valores não são mais os mesmos, isso é uma coisa muito frágil, as pessoas não estão se dedicando. E eu discordo totalmente, eu acho que as pessoas estão sendo muito honestas, sabe? Eu acho que uma relação de 10 anos, ela é tão legítima quanto uma relação de 30, quanto uma relação de 60, porque, desde que as pessoas estejam juntas, porque querem, né? Porque estão felizes naquela relação. A gente sabe que as relações antes duravam muito tempo, não era só amor, né? A mulher não tava no mercado de trabalho, ela dependia financeiramente do marido, né? Então, tinha várias coisas que faziam. Tem a opinião pública, que é um monstro de sete cabeças, naquela época era muito mais complicado pra uma mulher ser sozinha, né? Recomeçar a vida depois de ser parada. Então, havia vários fatores que faziam com que aquela relação durasse mais tempo. Hoje, tendo mais liberdade, tendo mais independência, as pessoas estão juntas porque querem, não porque a sociedade quer. E eu acho isso um avanço, não um retrocesso. E você falou de mulheres, né? A gente tem aqui o que é natural, mais mulheres na plateia. A gente vê que as mulheres sempre estão buscando conhecimento, mas a Marta diz que o público dela é mais feminino nos eventos. Ela confidenciou pra mim que os homens têm um certo receio de aparecer em público, assim, no evento. Estou tão feliz de ter vários homens aqui, porque isso já acontece. O meu trabalho, ele é consumido, vamos dizer assim, tanto por homens quanto por mulheres. Mas como eu comecei escrevendo em cadernos femininos, meio que etiquetaram em mim, assim, a voz feminina, a porta-voz das mulheres. Mas eu estou falando de assuntos aqui que dizem respeito a ambos os sexos. Isso é outra coisa antiga. Achar que homens não têm interesse em falar sobre sofrimento do amor, como se não sofressem por amor, como se não tivessem medo de envelhecer, como se não tivessem questões internas a respeito do trabalho que estão fazendo e tal. Quer dizer, o homem sempre pareceu aquela pessoa super resolvida. E que só pensa em carro, futebol, sexo e fim. E o shopping no fim da tarde. E quanto que ele tem uma vida interior tão rica quanto qualquer mulher. Só que a mulher está muito mais habituada a falar sobre isso, a externar tudo que é angustia. E os homens são um pouco mais retraídos, mas acho que isso está mudando também. Então, por isso que eu fico muito feliz de ver que os homens estão aqui para a gente conversar sobre tudo isso. E aí, você falou dessa coisa da mulher estar mais propensa a falar sobre isso. E como é que você enxerga os dilemas em geral? Você comentou que você já foi etiquetada logo quando começou a escrever como a voz feminina. Sim. Como é que você enxerga a evolução que a gente está tendo na sociedade nessa questão dos espaços mais igualitários entre homens e mulheres? A gente está vivendo agora um feminismo parte 2, muito forte. E, ao mesmo tempo que existe um ranço, as pessoas ficam, mas isso não está meio exagerado demais? E eu mesma, às vezes, me pergunto, sabe, será que a gente não está exagerando demais? E daqui a pouco, mudando demais os papéis, porque mal ou bem a gente tem papéis na sociedade. Eu me pergunto isso e na mesma hora eu me respondo, não, é necessário. Porque, para ter qualquer conquista, e não é só conquista dos direitos da mulher, mas dos direitos de todos nós, questões raciais, questões de diversidade e tal, tem que ter briga. Tem que ter alguém que meta a cara, que insista, que se exponha. Então, não vou eu agora dizer aqui que não, que as mulheres estão erradas em fazer isso, porque seria um contrassenso. Eu não sou uma ativista, mas é óbvio que eu sou feminista, porque a minha maneira de viver é, e sempre foi feminista, eu sempre fui uma mulher independente, que fiz as minhas escolhas e consegui ser respeitada em todas elas. Então, a minha vivência já é uma bandeira. Eu acho que a bandeira de todos nós é a nossa vivência. E agora é muito bom que haja mulheres que, além dessa vivência feminista, elas metam a cara, escrevam sobre isso, façam documentários sobre isso, briguem. Talvez até seja necessário que exagerem. Existem exageros, a gente sabe disso. Hoje em dia, eu imagino que os homens estejam até com medo de dizer para uma mulher, para dizer um elogio, alguma coisa, e daqui a pouco ser denunciado por assédio. Porque existe realmente, às vezes, um certo exagero. Mas, infelizmente, esse exagero é necessário para que a gente tenha uma nova mentalidade. Porque tudo muda na mentalidade. A gente tem que ter um outro padrão mental no Brasil para mudar tudo. Tudo vai começar na nossa maneira de ver as coisas, de pensar e de respeitar os outros. Bacana. Você comentava, a gente conversava um pouquinho antes, que eu admiro muito quem escreve. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Porque escrever é um ato de se expor, principalmente quando você escreve a opinião cotidiana, como a Marta escreve. Eu acho isso muito corajoso. Você colocar ali, você desnudo para as pessoas. E você falou um pouco de exposição. Agora, tem conexão da gente falar da gente e se expor com a felicidade? Isso está, de alguma forma, conectado? A gente precisa, às vezes, colocar para fora? Como é que é isso para você? Relacionando com felicidade, são formas de expressão. Eu acho que todos nós temos uma vida oficial e uma vida paralela. A vida oficial é essa que todo mundo conhece. Todo mundo sabe onde é que a gente trabalha, com quem é que a gente está casado, que time a gente torce. As nossas ideias gerais sobre as coisas. Mas a gente tem dentro de nós um mundo que ninguém, um universo próprio que ninguém conhece. O lado B. O lado B, que não é necessariamente ruim. Sim. Mas a gente tem aqueles demônios internos que existem, né? Que não foram abafados pela oficialidade dessa vida social que a gente tem. E a gente precisa expressar isso de alguma maneira. Então, por isso é tão importante a arte. Então, as pessoas expressam no teatro, expressam no cinema, expressam na dança, expressam no esporte, expressam, de repente, na gastronomia. Alguma maneira a gente tem que ter de sair daquela vida mais regradinha. Agora estou me faltando a palavra, assim. Mas mais oficial mesmo, como eu usei. Porque, senão, a gente vai fazer o quê? A gente vai se expressar roubando, pichando o muro. Quer dizer, a gente, de um jeito ou de outro, a gente vai se expressar. Vai expressar esses demônios, como eu chamo. Mas chamo de demônio carinhosamente. Porque eu acho que esse demônio pode tranquilamente sair num solo de guitarra, pode sair numa bateria, pode sair na frente de um microfone, cantando, soltando a voz. Então, eu acho que todos nós deveríamos, sim, procurar essa força de expressão, que eu, no meu caso, foi através da escrita, mas que todos nós temos algum talento que pode ser expressado sem buscar fama e sucesso. Porque daí as pessoas também acham, ah, então, eu vou fazer isso. Não, isso não é para fama e sucesso. Isso aí é para a gente equilibrar o nosso ser inteiro. A escrita é o seu local? A escrita me salvou, me salvou. É muito interessante, porque eu escrevo e é quase uma psicografia. Eu nem sei o que eu estou escrevendo, não sei nem onde é que eu vou chegar. Às vezes eu começo a escrever uma crônica ou mesmo um outro texto e eu nem sei direito o que eu penso sobre aquilo. Eu chego até o final e digo, nossa, nem eu sabia que eu pensava isso. E, às vezes, até a própria crônica me surpreende, o próprio texto me surpreende, revelando um lado meu que eu não conhecia. E, de repente, não é que esse lado seja o principal meu, mas existe. Aquela Marta que escreveu aquilo ali, de alguma maneira existe, porque saiu de mim. Saiu da minha cabeça, saiu das minhas ideias. Isso é o grande barato de escrever. Isso é extremamente feliz. Mesmo sendo um processo, às vezes, sofrido, porque a gente também tem que cumprir prazo, a gente tem responsabilidade, no meu caso, com os jornais e tal. Quer dizer, é um trabalho como qualquer outro. Tem essa parte sofrida, de, às vezes, tu não tá inspirado, tu tá cheio de problema, não quer escrever coisa nenhuma, mas tem que escrever, porque estão aguardando o teu trabalho e tal. Mas, por outro lado, é um privilégio, eu acho que essa é a palavra, é um privilégio ter essa válvula, que não é de escape, é uma válvula de encontro, né? Pra poder expressar toda essa multidão que existe dentro de mim e que existe dentro de cada um aqui. É bacana a gente buscar, então, esse lugar, né, que você encontrou com a escrita. E você falou do relacionamento amoroso como uma viagem, né, uma aventura no sentido de uma viagem. Engraçado, gente, eu vim confidenciando a vocês, eu conheci a Marta hoje, pessoalmente, mas eu a tive o contato a primeira vez, em 2012, e foi numa viagem. Isso foi muito engraçado, eu tava no Rio de Janeiro, um domingo, com a minha esposa, a Daniela, que tá aqui, e a gente tava num domingo de muita chuva no Rio, muita chuva. E aí, a Daniela adora ir pra qualquer lugar que ela vai, ela tem que ir nas feiras do lugar. E ela queria ir na feira do Leblon. Eu falei, não, tem que ir na feira do Leblon. Eu falei, Dani, essa chuva, vamos ficar do hotel. Não, tem que ir, tem que ir. Eu falei, tá bom. Pegamos um táxi, fomos. Chegou lá e falei assim, olha, eu não tô afim de ficar de barraca em barraca na chuva. Você vai e eu vou ficar aqui nesse café. E aí sentei no café, peguei e pedi uma taça de vinho, era meio-dia, mais ou menos, e comprei um globo e fui ler, e tava lá uma crônica da Marta sobre como aproveitar a viagem. Que viajou, que tava reclamando do atraso, das conexões, e que não falou do que foi bom. E eu falei, nossa, eu me identifiquei muito, escrevi um e-mail, e a gente começou a se falar. Eu queria que você falasse um pouco, você adora viagens, né? Eu sou louca por viajar. Sou louca por viajar. Pode ser também uma válvula de escape à viagem também, né? Um lugar também, né? Pra mim também é encontro. Eu digo assim, eu me sinto mais eu mesma, com uma mochila numa rua de um país estranho, uma rua que eu não sei onde é que vai dar. Eu me sinto mais eu mesma do que empurrando um carrinho de supermercado, que eu faço isso três vezes por semana, todos os dias. Ali eu tô em conexão total com quem eu sou, com as minhas fantasias. Claro que a gente sabe que a gente não pode fazer isso o dia inteiro. Ninguém pode passar a vida viajando. Algumas pessoas muito raras fazem isso, mas a gente, claro, tem que cumprir as nossas obrigações cotidianas. Mas, podendo, assim, cada um sabe onde gasta, né? O que, quando sobra o dinheiro, que é uma coisa rara hoje em dia. Eu ia viajando, assim, porque é uma maneira que eu tenho de... É a minha terapia. É a minha terapia. Eu acho que é um encantamento, é um encantamento muito interno, é onde a gente testa os nossos medos, é onde a gente testa a nossa capacidade de abertura, né? Assim, pra essas experimentações todas. Não é por um acaso que eu comparei o amor com a viagem. Porque também tem gente que, dentro dessa viagem chamada amor, fica o tempo inteiro reclamando, né? Ah, porque tá chovendo. Ah, porque não sei o quê. Tudo isso metafórico, tá? Eu tô fazendo uma metáfora com a viagem. Tem gente que vai viajar e fica reclamando dos mosquitos, fica reclamando que aquele dia choveu, fica reclamando que o cara do hotel não entregou a água no quarto na hora que ele pediu. Tem infinitas... Que o voo atrasou. Tem infinitas coisas que a gente pode reclamar de uma viagem. Porque em viagem é um imprevisto. O amor também é um imprevisto. E tem gente que entra numa relação amorosa e fica o tempo inteiro reclamando também, né? Em vez de simplesmente relaxar e aproveitar aquilo de novo que tá acontecendo. Isso não é sepoliana, que tudo tem que dar a cor de rosa e dar certo. Claro que tem coisas chatas. Mas a gente reclama demais daquelas chatices que nunca vão terminar. Porque a maioria das coisas são chatices. Meia dúzia de coisas são tragédias. E aí, tragédia é outro assunto, não tá nesse palco agora. Mas a maioria das coisas que nos acontecem são absolutamente naturais. É uma insanidade a gente querer uma vida onde tudo dê certo, onde todas as coisas funcionam. Não existe isso. Então, o que pode mudar? A gente pode mudar a nossa maneira de lidar com isso. Isso realmente é importante ou isso é uma chatice que daqui a meia hora não vai me importar mais. Então, tudo é de dentro pra fora. É isso que as pessoas não entendem. Não existe felicidade de fora pra dentro. Felicidade é saúde emocional, saúde mental e, claro, saúde física também. Depende da gente, cuidar do nosso corpo e da nossa alimentação. Mas é tudo de dentro pra fora. E essa coisa de reclamar pode até virar um hábito, né? A gente que mora em grandes cidades, Porto Alegre, Salvador, lida diariamente com algum problema no trânsito. É absolutamente normal que vai parar um caminhão ali na paralela e a gente vai ter problema na saída aqui às 18 do CAB. Meio que lugar comum, né? Deus queira que todos os meus problemas sejam um caminhão barrando a minha ida pra algum lugar. Então, e esse caminhão, vamos reproduzir, tem mil outros caminhões, tem muita coisa. tem tudo um complô para as coisas não funcionarem, porque é muita gente, muitas regras. Não tem como, né? As pessoas lerem o nosso pensamento. A gente não pode ter essa prepotência, eu acho. Prepotência de achar que o mundo tem que atender todos os nossos desejos, todas as nossas felicidades. Então, vamos fazer a nossa parte e as coisas que não dão certo, a gente tenta, né? Dar uma swingada aí e ir adiante sem valorizar tantos obstáculos. E aí, nesse sentido, Marta, de viajar, me lembrei que, quando a gente viaja, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é tirar uma foto ali no lugar que a gente está e postar no Instagram, nas redes sociais. Como é que você está vendo, né? Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, inclusive. Como é que você está vendo as pessoas nesse ambiente, né? Tem alguns exageros, tem algumas coisas legais? Eu nem posso falar, porque eu mudei completamente. Eu era um dinossauro. Eu era um dinossauro. Eu fui a última das minhas amigas, do grupo que eu conheço, a ter Facebook, tá? O Facebook já nem existia, ninguém nem falava em Facebook, daí que a outra lenta que pegou e fez um perfil. Até porque tinha muitos perfis falsos. Tem um monte, né? Um monte, um monte. Então, acabei criando uma fanpage, vou divulgar aqui, que é Marta Matos Medeiros, tudo junto, Marta com TH Matos com dois T's. Essa é a minha fanpage oficial. E depois eu tenho uma outra que realmente é só para amigos. Não tem 4 mil, 5 mil, é ali 300 pessoas que realmente eu conheço todas e é uma coisa muito privada. Perfeito. E agora, quando o Instagram, já ninguém mais aguenta o Instagram, eu entrei há dois meses. Eu sou muito lenta mesmo. Mas, enfim, é o meu jeito. Então, eu não posso nem criticar nada disso, porque eu estou realmente, acabei de encontrar o Carlinhos Brown agora, 20 minutos atrás, tirei uma foto, já está no Instagram. Porque não tem nada mais maravilhoso que você chegar em Salvador e é a primeira pessoa que você encontra no Carlinhos Brown. O Marta, engraçado, se vocês entenderem a cena, a gente chegou, aí ela falou assim, não, eu quero tirar uma foto naquela fila da biometria que eu vou dizer que é a pessoa esperando para a minha palestra. Vou dizer que é para mim, que nem a Ivete, tem tanta gente assim esperando por ela. Aí eu tirei a foto dela. Aí quando eu tirei a foto dela, a gente foi atravessar e vinha um carro. Aí o carro parou. Eu falei assim, é o Carlinhos Brown? Ela, não, você está brincando. Eu chego em Salvador e o carro... É ele que está dirigindo o carro. Eu estou falando. Ela, não, não. Ele estava aqui mesmo. Mas esse lance da foto é aquela coisa assim da empolgação, né? Porque antigamente, tu não sabe o que é antigamente porque tu deve ter uns 25 anos. Mas antigamente... Obrigado. Antigamente, a gente... Nossa, eu me lembro, meu pai gostava de tirar fotografia. Era meia hora posando e tu nem sabia se aquilo ia sair certo ou não. E daí tu tinha aquelas 24 poses e mandava revelar. Enfim, era... E ver as fotos reveladas era o evento, né? Eu tenho até saudade. Assim como eu tenho saudade de carta, quer dizer, a gente viveu uma época em que a gente esperava. Esperar é um verbo que não existe mais, né? Ninguém espera mais um minuto para nada. Existe agora... É verdade. É uma ansiedade para que tudo aconteça para já. Era legal. Daí, de repente, o que nós temos hoje? Um acesso imediato de tirar foto de tudo e de tu ver a foto e já apaga e se não quiser apagar tu já manda para alguém e já está postado e já estão comentando. Então, isso dá uma excitação. Realmente, dá uma excitação. Então, como tudo na vida, a gente tem que encontrar um equilíbrio. A gente não precisa fotografar tudo. Eu, por exemplo, já estou por aqui de foto de comida. Digo, meu Deus do céu, não me interessa mais o que as pessoas estão comendo. Esses servidores que estão aqui vivem, boa parte deles, inclusive, diretamente, mas todos, de uma maneira ou de outra, um momento sugêndio, de muito trabalho. A questão da biometria, você viu lá fora o trabalho que eles estão tendo. E aí, eu pergunto a você, essa questão da felicidade no trabalho, a pergunta principal que eu te faço é, dá para ser feliz no trabalho? Ou o trabalho é lugar da gente pagar as contas e vai ser feliz em outro lugar? Eu acho que a gente tem que... É, como eu falei, felicidade não é uma coisa específica, é um estado de espírito, é uma paz de espírito. Então, você tem que ter essa paz de espírito em todos os segmentos da sua vida. Sozinha, acompanhada, namorando, na praia, no escritório. E trabalho é dos lugares onde mais temos problemas. Trabalho e problema é quase um sinônimo. Então, eu acho que a gente tem que buscar, assim, essa felicidade no trabalho. Eu tenho uma ideia, mas aí eu reconheço que o meu trabalho é atípico. Eu trabalho em casa, eu faço meus horários e eu não tenho patrão. Então, já seria, né, é injusto até querer comparar com outros tipos de trabalho. E ainda tudo, ainda me dá uma projeção, ainda acabo conhecendo um monte de gente, estou aqui agora falando com vocês. Então, realmente, é um trabalho atípico. Mas eu me divirto muito com o que eu faço. Se amanhã me dissesse, ah, Marta, não tem mais coluna para ti, não acabou, não vai mais fazer nada disso, eu continuaria fazendo pelo prazer que me dá. Ia ter que buscar outra coisa para me dar dinheiro, mas continuaria fazendo pelo prazer. Eu acho que tem como a gente buscar, assim, algum prazer, mesmo que não seja prazer naquele hábito diário, seja o que for, atende o telefone, eu tenho que fazer um cálculo, seja qual for a tua missão, o trabalho também te traz convivência, que a gente não pensa, convivência, sabe, as pessoas mais importantes da minha vida eu conheci na época que eu trabalhava em agência de propaganda, sabe, que também tinha que, não tinha essa moleza que eu tenho hoje, tinha que cumprir, horário. E você está no tribunal que é casamenteiro, eu já fiquei sabendo aqui que tem vários casamentos que surgiram aqui de servidores. É, claro. Então, eu penso assim, amigos e parceiros e namorados, namoradas que se conhecem, pessoas que, mesmo que não seja nada disso, mas são pessoas que trocam de ideia contigo, que tem um outro partido político, tem uma outra vivência, são pessoas que te trazem o mundo lá fora. Então, assim, por exemplo, a convivência, para mim, é um grande fator de felicidade no trabalho. A gente tem que buscar por aí. O salário não vai ser, né? Não vai ser por aí que a gente vai ser feliz no trabalho. É muito raro, infelizmente, no Brasil a gente ganha muito pau. Mas que seja, então, nos outros aspectos. E contigo mesmo, né? Saber que você está produzindo, saber que você está empregado, o que já é uma grande coisa num país em crise. E buscar o aspecto da diversão, que é uma palavra também que as pessoas acham frívolo. Eu me divertir com o que eu estou fazendo, me divertir sabendo que eu estou sendo útil, enfim, buscar alguma coisa dentro de ti que transforme aquela tua tarefa em algo realmente prazeroso. Todas essas palavras, diversão, prazer, aventura, todo mundo acha que nada disso tem a ver com trabalho. Trabalho é aquela coisa séria, que não pode ter nada disso. Eu acho que é por isso que tanta gente se sente infeliz no trabalho. Porque se a gente resgatar essas palavras e trazer para o nosso cotidiano, a gente vai conseguir lidar com o trabalho da mesma maneira como a gente lida com a nossa vida familiar, com a nossa vida com os amigos. Agora, volto a dizer, tudo isso é uma mudança de padrão mental. Não é fácil. Fácil pegar o microfone e sentar aqui e falar isso. Isso envolve leitura, envolve conversar com outras pessoas, envolve uma abertura de horizonte que possibilite a gente mudar esse padrão mental. Legal. E a fala do Marcelo, no começo, ele falou, ele trouxe uma mensagem do presidente que falou muito de desafio e eu vejo muito no tribunal com essa convivência que eu tenho tido nos últimos meses uma conexão muito grande com o propósito. É bacana a gente saber que o nosso trabalho está conectado com algo maior. Eu imagino que deve ser muito legal para você saber que às vezes alguém te toca com aquela crônica. No meu caso, é espetacular. E ele saber também que alguém vai ser beneficiado por isso. Fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que é isso. A gente não está aqui só para tratar do próprio umbigo. E tem mil maneiras de a gente fazer diferença na vida das pessoas. Eu consigo fazer isso trancada dentro da minha casa sem ver ninguém através de um computador compartilhando as coisas que eu penso ou coisas que eu vivi. Eu consigo fazer diferença na vida das pessoas. Eu nem tenho ideia o quanto. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e me dão um feedback de coisas que uma crônica, uma simples crônica dominical abrir uma janela na vida de alguém. Isso é absolutamente fantástico. Mas eu acho que todos nós de certa maneira o trabalho é isso. Por que a gente trabalha? A gente está fazendo diferença na vida de alguém. Isso é certo. Qualquer pessoa que esteja trabalhando um dentista um paisagista qualquer pessoa está fazendo a diferença na vida de alguém. Então isso por si só também já é uma responsabilidade e uma fonte de prazer. Já que você trouxe o seu trabalho eu acho que é uma curiosidade muito grande das pessoas a gente recebeu algumas perguntas sobre a sua vida. Eu queria perguntar para você quando a gente se falou para o telefone e no meio da conversa eu falei assim eu acabei de chegar do supermercado agora a vida tem disso. As pessoas acham que o escritor fica em uma rede esperando a inspiração. De onde que vem essa inspiração para você executar o seu trabalho? Porque você acaba falando de coisas que são bem relevantes para a gente que lê. Inspiração é na verdade um radar que eu tenho ligado 24 horas até quando eu estou dormindo meu radar não está sempre na luzinha vermelha acesa. Vem da vida mesmo das experiências das coisas que eu leio das conversas que eu tenho com as pessoas com os amigos vem da minha observação vem da minha indignação vem da minha vontade de dar voz a coisas que eu não vivencio mas que eu posso vivenciar na fantasia essa é uma das coisas maravilhosas da arte também qualquer arte não a arte da literatura só a qualquer arte é a gente poder expandir a nossa existência a nossa passagem por essa vida porque volto a dizer a gente tem uma vida muito esquematizada e de repente a arte te possibilita romper com esse esquema e atingir uma liberdade que é um ideal de todos liberdade é uma palavra muito importante para mim mas isso não significa que eu vou ser uma irresponsável que vai viver uma porra louquice não é isso mas a gente encontrar nossas vias de liberdade é uma coisa muito importante eu nem sei o que você perguntou e por que eu estou falando isso agora me perdi aqui eu acho que eu não fiquei livre fique livre fiquei livre fui me fui você teve várias obras né Marta que foram adaptadas eu falei da música teatro cinema tv e o divã talvez seja uma coisa mais conhecida mais conhecida o divã foi teatro cinema e tv e é um livro seu mas qual foi assim o momento em que você viu algo seu para fora saiu do seu universo que você estava ali dentro do seu quarto dentro da sua escrita que você uau que bacana que isso aconteceu teve algum assim especial como assim tu diz desculpa uma peça uma música ou o próprio filme teve alguma assim alguma adaptação do seu trabalho alguma reverberação do seu trabalho mas tudo isso né é um degrau após degrau não sei se tu está dizendo assim de eu me dar conta de que a coisa saiu do meu controle saiu de alguma coisa assim é isso não existiu um momento assim o divã foi muito significativo né porque o divã ele foi um livro muito vendido no Rio de Janeiro foi o meu primeiro livro de ficção até então eu não tinha coluna no Rio de Janeiro eu só escrevia no jornal de Porto Alegre eu era uma escritora gaúcha ponto ninguém conhecia muito pouca gente conhecia o meu trabalho fora do Rio Grande do Sul e daí quando o divã saiu ele foi muito bem recebido começou a vender muito e foi também o meu primeiro livro por uma editora carioca eu trabalho até pouco tempo atrás eu trabalhava com duas editoras uma carioca e uma do sul agora eu estou só com a editora do sul e aí o divã foi um estouro da boiada assim sabe todo mundo comentando e rapidamente a Lilia Cabral me procurou logo depois eu comecei a escrever também para para o jornal O Globo e o Globo não é só um jornal do Rio de Janeiro mas é um jornal nacional acessado pelo Brasil inteiro e aí eu vi que as coisas começaram a crescer mas eu não fico babando o ovo para mim mesma sabe isso para mim é uma coisa assim ah tá, tudo bem está acontecendo que bom, legal mas eu vai aparecer uma frase cada texto que eu escrevo é o meu primeiro texto isso faz 25 anos sabe cada vez que eu vou para o computador e começo a escrever não tem jogo ganho não tem milhões de pessoas lendo nem quero pensar que tem muita gente me lendo para não sentir esse peso nas minhas costas essa responsabilidade é o primeiro texto da minha vida escrevo, reescrevo reescrevo parece tão fácil as pessoas me dizem Marta, a gente leu teus textos nossa, aquilo ali flui e mal sabem quantas vezes eu repeti reescrevi vou para a cama e fico pensando não, aquela palavra não está legal daí no outro dia de manhã eu digo tá, achei a palavra é assim funciona o tempo inteiro e quando eu abandono é um abandono mesmo eu mando o texto para o jornal sofrendo porque eu acho que ele ainda poderia ter ficado melhor poderia se ficar muda daí quando eu vejo o jornal no dia seguinte abro, leio e eu ainda penso isso aqui eu podia ter feito diferente mas enfim tem uma hora que tu tem que abandonar senão tu pira ok tem aqui a gente tem um tempo para perguntas como é que está o nosso tempo produção eu adoraria também se alguém quiser fazer perguntas deixa eu ver o ponto aqui tem tempo tá bom, né eu vi um curtir aí tem, tem ah, maravilha então joia a gente teve uma servidora felizarda já entreguei o sexo olha só teve um concurso que foi feito não é isso, cara? você quer vir falar então? não? teve um concurso feito em que vocês enviaram perguntas né alguns servidores enviaram perguntas e teve uma pessoa que vai ganhar um livro autografado o livro já está autografado olha esse aqui a graça da coisa e para receber o livro autografado aqui e a gente fazer a pergunta então eu vou chamar primeiro a pessoa sou teatro claro aí a gente ela vem aqui receber o livro da mão da mata e depois eu faço a pergunta e a gente volta a bater papo pode ser? é tipo os comerciais não? tem alguns comerciais aqui então muito bem quem vai ver aqui agora se estiver aqui se não estiver como é que vai fazer? vai ganhar, né? então tá bom se não estiver vai ganhar mas se estiver vai receber o livro aqui agora é a servidora Cristiane Carvalho cadê Cristiane? Cristiane Carvalho Ramal 7034 vem pra cá Cris quem quiser o livro emprestado o Ramal dela é 7034 pode ligar pegar o livro vocês já sabem que ela ganhou Cristiane Cristiane não quer ela vem Cris que é isso deixa eu te receber aqui peraí por favor parabéns primeiro lugar, né? gostou? eu adorei então vem cá receber da autora olha o livro tira uma foto aqui tira a foto pousa pra foto aqui as duas parabéns parabéns Cristiane vamos ver então a pergunta de Cristiane pra gente seguir aqui nesse papo tá legal, né gente? e vocês querem fazer perguntas? se quiserem a gente vai ter um momentinho não é isso? vamos ter um tempo fazer perguntas quem quiser fazer perguntas eu nunca sabe que quando muitas vezes sou eu que estou na plateia vendo outras pessoas e as pessoas ah, quem quer fazer perguntas? eu morro de vergonha de fazer perguntas sempre mas eu não quero desestimular sempre que tem a primeira pessoa que faz pergunta depois todo mundo começa e vira um grande bate-papo assim, como se fosse num se estivéssemos numa mesa de bar então tenha coragem aqui embaixo aqui embaixo é meio um bunker a primeira heroína já está ali aqui embaixo é meio um bunker mas eu vou dar meu whatsapp se vocês quiserem fazer uma pergunta pro whatsapp vocês mandam pra mim então quem quiser fazer pergunta pro whatsapp pega o telefone que eu vou dar o número 99602-8825 99602-8825 manda um whatsapp pra mim quem tiver vergonha de falar mas eu, como eu sou meio anti-tecnológico eu estou aceitando perguntas presenciais também então eu vou te mandar essa aqui essa veio por e-mail um método antigo que a gente usava mas ainda funciona pergunta da Cris ela está ali então vem a pergunta do meu ponto de vista a felicidade é subjetiva relativa aos valores e desejos de cada um de acordo com a cultura em que vive em que está imerso hoje no mundo digital instantâneo em que vivemos cuja comunicação é globalizada e de alguma forma impessoal como tornar a felicidade desapegada desse contexto social da dependência do reconhecimento do outro pra eu me sentir feliz e buscá-lo partindo do autoconhecimento? é isso exatamente isso a felicidade é um projeto é um projeto pessoal não é um projeto coletivo a gente pode fazer as outras pessoas felizes a gente se fazendo feliz a gente já automaticamente já está fazendo os outros felizes automaticamente mas é um projeto pessoal dizer que sempre fica perfume na mão de quem oferece rosas é isso mas é um projeto pessoal porque o que me faz feliz a minha felicidade não é a tua felicidade sim né cada um tem a sua felicidade o que me deixa em êxtase talvez te deixasse em tédio então a gente assim não existe essa ordem que vem de fora dizendo o que é felicidade principalmente num não num país num mundo onde as extravagâncias são consideradas felicidade então a gente tem por exemplo uma ilha de caras né então tu vê aquelas pessoas que aquilo ali é ridículo né pessoa de longo num castelo tomando champanhe às quatro da tarde no céu quer dizer que aquilo ali é só um um sei lá o que que é aquilo né pode falar ela pensou coisa que não quis falar não é mas é uma idealização da felicidade uma idealização muito longe da real então assim eu fico extremamente feliz quando eu estou molhando a minha planta em casa eu fico extremamente feliz quando eu estou deitada no sofá com o meu gato felino no meu colo eu fico extremamente feliz de conversar com as minhas filhas sabe quando elas não desgrudam do computador do celular e conversam eu fico extremamente feliz de dirigir nós falamos dos caminhões por exemplo eu adoro uma estrada e mesmo ouvindo música dentro do carro alguém de fora deve dizer essa mulher é louca olha o que que ela está falando as coisas que fazem ela feliz eu fico super feliz de estar com o meu namorado que está aqui inclusive hoje essas coisas são extremamente felizes para mim extremamente não é pouco feliz extremamente feliz feliz de saber que amanhã de manhã eu vou acordar aqui vai ser maravilhoso vou acordar aqui em Salvador mas estou dizendo assim nos dias normais sabe que eu vou acordar vou ter que ir lá comprar pão comprar leite vou falar com a minha mãe no telefone a rotina também pode ser extremamente feliz tudo é o olhar que a gente dá para o que a gente faz agora se a gente for olhar para o que a gente faz com o olhar do outro tudo que a gente faz vai ser vai ficar pequeno pequeno então assim a primeira regra agora eu disse que não tem regra mas a primeira regra não se comparem com ninguém a gente sempre perde na comparação essa coisa ah não mas o fulano ganha mais que eu a grama do vizinho vai ter mais que eu o fulano é o carro dele é melhor ah mas ele casou não sei quanto então assim não se comparem sabe cada um fica com seus próprios problemas seus próprios privilégios e tenta fazer com que isso seja uma coisa boa porque tem uma outra coisa que a gente não pensa muito porque é incômodo isso aqui é um flash caramba isso aqui é a vida é um flash a gente estava morto antes de estar aqui a gente passou a eternidade mortos daí um dia a gente nasceu foi uma honra uma honra a gente ter nascido com sorte vamos viver 100 anos olha que eu sou otimista e depois de novo nós vamos voltar para o mesmo limbo que a gente estava antes isso aqui é um presente isso aqui é um presente vamos fazer o melhor que a gente puder e a gente ainda é privilegiado todos que estão aqui trabalham estão com saúde senão não estariam aqui então isso aqui é realmente muito privilegiado essa situação é privilegiada então vamos ter um olhar um pouquinho mais generoso para a vida que a gente tem e claro que tem milhões de problemas mas enfim nascemos que honra milhões não tiveram essa honra então é o que temos para hoje para amanhã legal a gente tem ainda 15 minutinhos então vamos pedir as perguntas serem rápidas e a resposta para a Marta também para a gente ouvir um número de pessoas vai estar alto tem uma segunda pessoa aqui por favor boa tarde Marta boa tarde sou muito sua fã obrigada eu estou ouvindo o que você está falando e teve uma parte que você falou quando falou das redes sociais aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o vizinho ontem nem conheço ele mas a gente fez o maior papo ontem da questão da gente a nossa preocupação com as gerações futuras dessa coisa de se preocupar muito em ter e não em ser a gente se preocupa muito daqui para fora em ter coisas carro, celular e tudo última geração de gente fazer fila de madrugada para comprar o celular mais novo essas coisas enfim e a gente se preocupa tanto com daqui para fora e não se olha para dentro que eu acho que é como você falou a felicidade é de dentro para fora a gente tem que buscar dentro da gente e daí ser e o que você acha disso você acha que as gerações agora eu acho a rede social muito interessante só que muitas vezes a gente exagera e leva para esse lado de querer até dizer só falta dizer que está no banheiro porque é foto em hospital mostrando o pé quebrado não falta dizer as pessoas dizem que estão em casa teve foto selfie com bandido esses dias a polícia enfim é aquela do exagero da gente ficar tão exposto nisso mas não parar para se olhar para dentro e se preocupar em ser e não apenas em ter o que você acha disso? só para a gente resumir dois pontos o C e o T eu acho que os filhos eu acho que vale a pena a gente falar um pouco da nova geração É difícil a gente avaliar um momento histórico, um momento revolucionário, quando a gente está inserido nele. A gente não tem capacidade hoje de ver o que realmente vai sair dessa revolução tecnológica que nós estamos completamente inseridos e ainda é muito novo se pensar que 20 anos, 30 anos atrás, nada disso, 40 anos atrás, nada disso era nem imaginado. Então a gente está no meio de uma grande revolução, acho muito difícil que a gente vá saber do que vai dar nisso. Acho que todos nós, por natureza, somos nostálgicos, a gente sempre pensa que o que existia antes era melhor. Eu tenho a mesma preocupação que tu, eu vejo minhas filhas e tenho grandes preocupações em relação ao futuro delas, mas grandes preocupações, não são poucas. Mas tem um outro lado meu que pensa que sempre foi assim. Os nossos pais devem ter ficado muito preocupados com nós, sabe? De repente a minha mãe pegou a revolução sexual, vamos dizer assim, a revolução feminista. Então, antigamente as mulheres casavam virgens, ficavam casadas com o mesmo homem a vida inteira. Para pegar na mão de uma peritualização. De repente devia haver a filha namorando muito, depois se casou, podia achar isso, ah não, isso aí não vai dar certo, sabe? Lá antes da minha mãe, também os pais dela, meus avós, devem ter tido preocupações com as gerações dela. Então, assim, o mundo está em constante movimento, em constante evolução ou involução, mas enfim, está sempre em movimento. Então, acho que a gente é um pouco nostálgico e toda mudança gera apreensão. Eu não estou tão pessimista, não. Eu acho que também tem um lado muito bacana dessa garotada, que talvez seja menos consumista. Daí talvez eu, uma visão minha pessoal, eu acho que nós sempre buscamos trabalhos que nos dessem dinheiro. O que o trabalho pode fazer por mim? Hoje eu vejo uma discussão aí de uma garotada querendo assim, o que o meu trabalho pode fazer pelo mundo, pela sociedade? Propósito, né? Eu vejo algumas pessoas, claro que não é todo mundo, né? Mas eu vejo, sim, que existe essa vontade de fazer alguma coisa relevante, uma coisa que tenha significado e não simplesmente bater o ponto e ganhar o salarinho no dia 30 e acabou. Então, a gente tem medo, a gente tem medo, eu tenho medo também. Mas por quê? Porque é desconhecido, desconhecido sempre gera medo. A gente não sabe no que vai dar, né? Está tudo aí agora, começando, de certa forma, né? É um novo mundo, é um total admirável novo mundo, né? De novo. Então, o que eu posso te dizer é compartilhe o teu medo, mas também reconheço que a gente é muito nostálgico e que daqui para frente pode sim ser um mundo muito interessante, que a gente ainda não está conseguindo visualizar porque a gente está no olho do furacão. Tem uma pergunta aqui, seu nome? Júnior. Júnior, vai lá, Júnior. Estou meio nervoso, eu sou um novo servidor aqui. Eu que estou nervosa, olha onde eu estou. Respira, Júnior. Respira, Júnior. Pronto. Eu entrei agora no tribunal em outubro, sou um novo servidor e eu queria fazer uma pergunta. Qual a relação entre felicidade, tempo e espiritualidade? Eu digo isso porque a gente vem estudando... Felicidade, tempo e espiritualidade. Porque a gente vive num mundo em que o tempo parece que corre. Perfeito. Então, eu queria saber o seguinte, é necessário acreditar, por exemplo, na infinitude da vida que você vai viver depois da morte? Porque eu acho que isso é importante, tipo, não ter pressa, enfim. É possível ser feliz acreditando, não acreditando que existe algo após a morte? Vocês entenderam, ele perguntou se é possível ser feliz acreditando que não existe nada após a morte. Eu acho que dá para ser feliz de todas as maneiras do mundo, sendo extremamente religioso, acreditando em outras vidas, em reencarnação, não acreditando. A gente pode ser feliz de todas as maneiras. Eu acho que nada disso impede alguém de ser feliz ou de não ser feliz. No meu caso particular, eu não tenho essa espiritualidade nesse sentido. Eu não acredito, a minha espiritualidade está muito mais ligada a uma sensibilidade, a um respeito, a uma energia que eu não tenho controle. Eu acredito que existam coisas que... Aliás, a maioria das coisas a gente não tem controle, mas a minha religiosidade não está ligada ao sobrenatural. Assim, aquela coisa que eu não vi, não sei. Eu acredito nas minhas percepções, eu acredito em amizade, em amor, em... Eu não preciso de religião... Ah, que coisa difícil de dizer, né? A religião sempre é complicada, porque é uma coisa muito sensível. Eu não preciso de religião para amar, para fazer bem ao outro, para ser generoso. O que é isso que as religiões fazem? Qual é o sentido da religião? É amor, solidariedade, generosidade, compaixão. Eu não preciso de ter religião para isso. Eu faço, eu prego tudo isso no meu dia a dia sem precisar cumprir um ritual ou ter algumas crenças. Eu não preciso, eu posso fazer tudo que uma religião te conduz como comportamento sem precisar ter uma religião. Então, a mim, isso é muito pessoal e eu respeito todas as outras, a mim não faz falta. E a morte não me assusta nesse conceito de finitude. O que me assusta é perder pessoas que eu amo. Daí eu acho completamente uma tragédia. Agora estou falando da minha morte, ela absolutamente não me assusta, sabe? Eu tenho uma consciência de que realmente isso aqui é temporário, é provisório. E isso vai fazer com que eu desfrute o melhor que eu puder desse tempo que eu tenho disponível agora. Ao contrário, eu acho que a morte faz, o sentido da morte, enfrentar, saber que ela existe, ela é balizadora para a minha vida. Sabe? Ela faz com que eu ainda seja melhor como pessoa, ela faz com que eu queira aproveitar mais ainda a minha vida. Não ser irresponsável. Eu volto a dizer, aproveitar a vida não significa ser irresponsável. Mas realmente, trazer mais gente, trazer mais experiências, trazer mais vivência, trazer mais alegrias, trazer mais tristeza, caso elas venham, elas vêm. Então, nesse sentido, a morte, para mim, ela é muito mais positiva do que negativa. E o fato de não ter outras vidas, não que eu não acredite, é que não faz diferença para mim. Se existem outras vidas, eu não tenho uma aplicação prática nesta. Porque se existem outras vidas, eu já vivi antes também, não é só daqui para frente. Existe um passado também. Então, ok, o meu karma está sendo melhorado a cada... Pode ser, mas eu não tenho aplicação prática para isso, então eu não penso muito nisso. Tem um livro novo do Amir Klink, que é muito interessante. O Amir Klink, ele saiu para viagem de dois anos. Então, imagina planejar uma viagem para dois anos, num dos polos. E ele sai de madrugada e fala para um caseiro que ele cuidasse da janela quebrada. Aí, quando ele volta, depois de dois anos, no mesmo lugar, em Paraty, ele chega e a janela está quebrada. E ele pergunta para o caseiro, mas o que aconteceu? Aí, ele não está aqui, mas por que ele não consertou? Aí, o cunhado do caseiro falou, ele não teve tempo. Tinha dois anos, ele tinha dado a volta ao mundo. Tinha ficado encalhado numa geleira. Então, talvez, Marta, puxando ainda esse assunto, o sentido de que a gente vai acabar e não tem depois. Não nos dá ainda mais necessidade de viver o agora, de ter completo nessa vida. Eu acho que é isso que você quiser saber. É, você está falando assim, não sei se eu te entendi, mas tudo bem. Então, eu vou ter uma... Tem tempo, vou deixar para depois, vou adiar. Essa procrastinação natural que a gente tem. Sim, mas você acha que isso está ligado à religiosidade? Não, necessariamente está ligado à religiosidade, mas está ligado ao fato da gente não, de fato, encarar os desafios, não de fato, colocar-se à prova em determinadas coisas, né? É, pode ser. Eu tenho uma visão muito prática da vida. Então, assim, eu... Mas não que eu fique, isso não seja uma coisa que está na minha cabeça o tempo inteiro. Ah, não. Então, eu vou morrer, então eu vou consertar a janela agora em cinco minutos. Não que isso esteja, que eu pense nisso. Mas eu acho que você tem razão, talvez isso... Eu esteja sempre limpando o meu caminho. Isso eu faço. Eu limpo o meu caminho. Eu tenho uma vassourinha mágica, simbólica, que está sempre varrendo as coisas que estão me impedindo de realizar a minha vida. Volto a dizer, não é realizar a minha felicidade, é realizar a minha vida, é ir para frente, é dar um passo adiante. Mas isso é muito pessoal de cada um, né? Tem pessoas que têm dificuldade. A gente nem falou de uma coisa chamada depressão, por exemplo. Que é uma realidade, que não é uma pessoa que está com um fricote em casa. Porque a gente acha que, ah, porque te levanta, vamos lá, cara. Não é assim, isso é uma doença. Então, tem muitas pessoas que passam por isso. E isso é um grande impedimento, que tem que procurar tratamento e tal. Eu fiz uma crônica sua, posso estar me enganado, que você brinca que a pessoa está com a perna quebrada, você não fica, levanta, vai, corre. E a depressão é um pouco disso. As pessoas ficam, levanta, mas não é assim, né? Ah, não, que a gente fica aflito, né? Porque parece que aquilo ali... É vontade, falta de vontade, né? É uma desistência. É uma desistência. A pessoa até pode usar a depressão como... Bom, mas, em geral, não. Acredito que seja uma doença que ninguém gosta de ficar, né? Com essa vida paralisada, de certa maneira. Mas, enfim, se não tem a doença, não tenha os efeitos sem ter a doença, né? Porque, às vezes, a gente acaba tendo os efeitos de uma depressão sem ter a depressão. Porque é difícil viver. Uma frase bem clichê, mas é muito difícil viver. É muito difícil. Você se incomoda quando algum crítico, assim, fala que é clichê, que o seu trabalho é clichê, que você faz coisas clichê? Eu acho que eu sou a minha pior crítica. Então, quando alguém fala do meu trabalho, negativamente, eu já falei muito antes que ele, então, já nem dou tanta margem, assim, para ficar magoada. A não ser que fale alguma coisa, assim, que eu tenha feito um trabalho que não foi honesto, por exemplo, ou que eu estou fingindo. Aí, isso me magoa muito, porque eu sou absolutamente honesta com o que eu faço. Mas eu vou dizer que, se eu reclamar de crítica, eu vou estar sendo boba, porque eu sou muito, muito bem recebida, na grande maioria das vezes. As críticas vêm, a gente não gosta, é chato, quem dera não tivesse. Mas também não perca o sono, não. Vamos lá, próxima pergunta. Aqui, por favor. Oi. Aqui, ó, aqui na frente. Levanta a mão para te verem, por favor, levanta a mão. Levanta, aqui. Eu não quero falar, não tem nada a ver com religiosidade, né, que você já deixou bem claro a sua posição, mas eu queria saber, em relação, assim, a esse seu, toda essa sua vivência, experiência, essa sua confiança, autoestima, enfim, até que ponto, assim, em relação à fé? Eu queria que você falasse de fé. Não fé, não acreditar em alguma coisa, em uma religião, entendeu? Mas qual a relação disso com, se você desenvolve alguma fé, ou se isso é só, é independente de alguma fé? O que é fé, né? É, para mim, é uma coisa difícil de... Eu acho que a gente nem consegue sair da cama de manhã sem fé, né? Porque tu tem que acreditar em alguma coisa. Eu só não acredito, eu não coloco a minha vida a serviço de alguma coisa que eu não conheço, ou que eu me sinta, né, devedora, mas... Ai, está me faltando a palavra aqui, porque eu acho que esse é um assunto tão delicado, e eu sei que as pessoas ficam muito magoadas, né, quando se fala em religião, quando alguma pessoa não concorda. Eu não sinto... Eu acho que a religião é um conforto, tá? Eu acho que a fé é um conforto. E eu busco esse conforto, eu mesma, no meu dia a dia, nas minhas relações, eu não transfiro os meus objetivos, os meus sonhos, os meus desejos, os meus sentimentos, para algo muito longe de mim, vamos dizer assim. Está tudo muito perto, tudo muito perto, e é com esse grupo de sensações que eu tenho, de sentimentos, que eu levo a minha vida. Então, eu não tenho assim... Mas eu rezo toda noite, olha que loucura, eu rezo toda noite para agradecer, é a única coisa que eu faço, tá? Eu acho que é gratidão, se eu tivesse que dizer uma palavra que resume fé, talvez seja gratidão, talvez elas não sejam, não tenham muita familiaridade, mas é onde eu seria um pouquinho mais religiosa, seria na minha gratidão, por tudo, absolutamente por tudo, que eu já vivi, que eu já passei, e pelo que vem pela frente. Então, toda noite eu preciso disso, tá? Eu antes de dormir, eu não sei para quem que eu estou rezando, eu imagino que seja para mim mesma, não sei, eu digo, que bom, obrigada, deu tudo certo, mais um dia, vamos embora, vamos dormir, acordar amanhã, vamos para frente. Então, assim, agora eu não tenho uma fé sublime, que eu possa lhe dizer, alguma coisa muito bonita, assim, para me vender agora, como uma mulher de fé, mas é só uma pessoa que acredita, uma pessoa que tem esperança, não sei se isso é a mesma coisa. Estamos, então, chegando ao nosso final, mas temos uma pergunta, que chegou aqui pelo WhatsApp, para fechar, é a Gênia Porto, está ali, a Gênia, pergunta para a Marta, eu vou perguntar, já que a gente, e tem tudo a ver com o tema, a gente está falando de fé, e ela traz uma frase, diz que tem uma frase da Irmã Dulce, que é uma, talvez é um ícone, do ponto de vista religioso no Estado, que a frase é, é preciso ter coragem, para ser feliz, o que você acha disso? Eu acho que essa palavra é espetacular, a palavra coragem, a palavra coragem, não só a Irmã Dulce, o Guimarães Rosa, também abre o Grande Sertão Veredas, não, não abre, mas está dentro do Grande Sertão Veredas, o que o mundo quer da gente, é coragem, e a gente, às vezes, fala que, acha que coragem, é uma coisa bélica, uma coisa guerreira, uma coisa de briga, e não é, coragem para você te conhecer, coragem para você enfrentar, teus medos, coragem para arriscar, que é um verbo difícil, as pessoas sempre querem uma rede de segurança, arriscar, coragem para se colocar em situações em que existe grande chance de dar errado, porque tudo tem chance de dar errado, coragem de sofrer, coragem de sofrer, coragem de dar certo, porque tem gente que também tem medo de dar certo, tem medo de crescer, tem medo de se dar bem, porque isso também envolve um posicionamento, a gente precisa de coragem para tudo, para tudo, eu me considero bem corajosa, inclusive, eu acho que eu fui bem corajosa nas vezes que eu recuei, porque a gente sempre também pensa em coragem como uma coisa para frente, e as vezes a gente precisa de muita coragem para dizer não, muita coragem para desistir de alguma coisa, eu acho que a coragem está em tudo que a gente faz. Que pena que a gente vai acabar com esse nosso papo, Marta, assim, muito legal, eu acredito que você deve ter percebido, que a sua elegância nos textos, na crônica, se manifesta pessoalmente, na sua presença, no cuidado, eu acho que responder, eu acho que isso é muito bacana, para não, não é que deixar de ser você, deixar de ser autêntico, isso é uma avaliação que eu faço, mas é de não ser mal interpretada, desnecessariamente, vamos conversar, abrir os canais, eu vejo você como uma comunicadora que quer que as pessoas abram o canal, até por diferente, que você pode não concordar ou concordar com elas, eu acho que foi super elegante, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, um grande prazer, obrigada por vocês terem interrompido a tarde de vocês, para estarem aqui hoje, me sinto super homenageada, e espero voltar a Salvador, outras vezes, para a gente continuar esse papo, que é inesgotável, sobre a vida. E antes da gente, para dar uma salva de palmas, para a Marta, eu quero convidá-la, já que ela está toda, na internet, e tal, no Facebook, apesar de pouco tempo, para a gente fazer uma selfie, que tal gente, uma selfie gigante, eu adoro selfies, eu adoro selfies, vem cá Marta, vamos botar, vamos botar uma salva de palmas, aola sabe, pode puxar aí, como é que é? Todo mundo com a mão para cima, então, vamos lá, atenção, está se vendo aí gente, 3, 2, 1, peraí, vamos mais para cá, que não está todo mundo aparecendo, teve uma turma aí, que reclamou do cantinho, e agora, todos, todos, gente, uma salva de palmas, Marta Medeiros, muito obrigado, muito obrigado, parabéns a você Marta, pessoal, tem um lanchezinho, esperando por nós aí fora, e nosso colega de hoje, vai dar uma canja, para alegrar a gente, vamos comemorar, comemorar nosso trabalho, e viver momentos felizes aqui, obrigado. Obrigado.